Bom dia a todos da família GTI, que Deus abençoe grandemente a cada um. Pessoal, o trator Tramontina 16.5, 4 tempo, está funcionando, eu vou desligar e ligar ele para vocês verem aí, porém tem diversas avarias ainda no trator para ser corrigidas, porém no momento ele está funcionando, mas não está pronto, certo? Ok? Vamos dar partida nele então para vocês verem. Muito bem, vou desligar ele. Desliguei, vou ligar ele novamente para vocês verem. Desliguei de novo, pessoal, vou ligar novamente. Então está funcionando, pessoal. Só tem que corrigir diversas avarias ou diversos defeitos ainda nesse trator Tramontina 16.5 HP. A marcha lenta dele não está tão baixa, teria que baixar mais e teria que corrigir toda a parte ainda mecânica de motor, para fazer ele funcionar da maneira correta que tem que ser, porém nesse momento ele pega, funciona, mas não pode trabalhar desse jeito. A parte da frente lá da chave de ignição, ela também é não estabilidade, eu estou ligando ele para o lado de lá, certo? Então esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixe um like aí para nós. Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos, fique todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!